Iniciando os trabalhos nessa look aqui, o cliente definiu uma pintura original, só que vai ser feita uma personalização com as alterações de cores. A gente fez a aplicação do azul Tiffany claro, né? Vamos fazer o mascaramento e fazer a aplicação do azul Tiffany escuro. Agora realizado todo o mascaramento, né? Vamos realizar a aplicação do verde escuro. Agora feita a aplicação do verde escuro, né? Esperar dar uma secada. Vamos retirar o mascaramento. Agora a primeira parte finalizada, né? Escreita a look em cima, na lateral. Detalhe 986. Agora falta fazer uns detalhinhos no preto. Olá amigos, mais um trabalho finalizado. Utilização da pintura da etiquetinha da look, né? Realizamos uma pérola de efeito aqui no verde, com verde escuro. Muito legal. Escrita look, né? Em cima do quadro. Realizamos também a pérola de efeito aqui no canote. Essa parte interna aqui é fosca. Selinho de autenticidade aqui com o tamanho do quadro. Aqui também tem uma escrita bem pequenininha. Realizamos. O interno dela é fosco, né? Escrita look na lateral. 986, né? Um look bem aqui no cantinho do quadro. Na parte de cima também tem. Traseira bem escura. Tá aí o trabalho finalizado, amigos. Segue a gente aí no Facebook. Dá um like aí na... Se você curtiu a pintura da bicicleta. E precisando aí, é só chamar no WhatsApp. Um abraço.